Será que existe uma diferença muito grande entre um churros barato e um churros caro? Vamos descobrir, tu mais caro ou mais barato? Sejam muito bem-vindos ao Hora Épica e hoje a gente vai fazer uma degustação, Baleã, de churros. Finalmente! É, um vídeo bom. Tanto que eu invoquei aqui no canal, esperando, dando dicas, dando pequenos sinais de que eu tava querendo esse vídeo. Eu quero esse vídeo, você tem que falar assim, acho que você tem que ser mais incisível, Baleã. Eu poderia falar. É, falar, eu quero que vocês façam, organizem o vídeo, caro ou barato, dos churros. É, seria mais fácil. A galera de casa também tava pedindo por esse vídeo. É. E finalmente, trouxemos pra vocês. Existe churros salgados? Provavelmente. Será? Será que tem hoje? É um sério. Você já comeu algum churros salgado? Não me lembro. Você tá querendo... Eu não sou um grande sommelier de churros. Vai se tornar hoje. Hoje é, com certeza. Hoje é, com certeza. Mas eu nunca provei um churros salgado, Baleã. Talvez não exista. Talvez não exista. Eu nunca ouviu falar. Vamos fazer? Vamos ver. Vamos ver. Ah, você quer fazer? A gente vai fazer também. É, não. Eu acho que é uma ideia. Quer fazer? Fazer churros diferentes. Se a gente pegasse comidas doces e transformassem salgadas. Tortas de limão salgado. Isso, dá um vídeo bom. Vai ficar uma bosta, né? A gente podia fazer... Lá vem a doce. Rechear coisas com outras coisas mais bizarras dentro. Tem um vídeo desse hoje. Tem um vídeo desse hoje? É, tem, tem. Ah, não. Enfim. Vamos lá. Primeiro churros. Galera, nosso primeiro churros. Na verdade, é um churros no copo. Custou 16 reais cada um deles. Cada um deles ou cada copo? Cada copo. Cada copo. Cada copo. Cada copo. Ah, tá. Tem que entender. Tem um monte aqui. Ele ia falar, ei, tá. Olha o prejuízo. Mas eu entendi o conceito aqui. Qual que é o conceito? Tem uns churrinhos ali embaixo e a gente tem aqui em cima um recheião. O seu é de doce de leite. O meu é de doce de leite. E o meu é de chocolate. Chocolate. Eu, particularmente, não sei se existe um movimento raiz de churros que diz que o churros tem que ser de doce de leite. Existe esse movimento? Não existe. Tem vários tipos de recheio. Eu sou um sommelier de churros. Fica tranquilo. Você vai se tornar hoje. Eu recebi uma colher aqui, mas o certo é pegar o churros e... É, vamos fazer isso. É mais fácil, né? Então, a definição do churros no copo é ter um churro dentro de um copo. É. Quem poderia imaginar. Tem uns churrinhos aqui que parecem uma batata frita. Na verdade, uma polenta frita. É verdade. Parece bastante uma polenta frita. Bom, tem cheiro de churros ainda. É, tem um cheirinho de churros. Vamos ver. Ô, Baleã. Não, você tem que passar assim. Isso aí. Não vai. Acho que estava na geladeira o chocolate aqui. Bom, usa a colherinha, então. Senão, eu vou roubar o seu recheio. Será que existe um movimento purista do churros que fala que é só com doce de leite? Ou é uma lenda urbana isso? Não, tem vários recheios. Agora, o churros está quente ainda, hein? Hum. O que é um milagre. Mas é bom o churrinho, hein? É, só deu um contraste que o churros está quente e o recheio está gelado. Está gelado, né? Mas é incrivelmente gostoso. O churros é uma coisa muito boa, né? Uhum. Cara, deixa eu experimentar o seu doce de leite aí, Baleã. Dá vontade. Por favor, Cavaleiro. Vou experimentar o chocolate também, então. Dá vontade. Só um segundinho aqui, viu? Eu, particularmente, prefiro com doce de leite. É? Esse chocolate não é bom ou você só prefere doce de leite? Não, o chocolate é bom, cara. Vou falar para você, cara. Uma das primeiras vezes que eu falaria assim. Valeu os 16 pontos, viu? Cara, é muito bom. Mas realmente o doce de leite é melhor. É. Combina mais com churros. Combina. Eu, particularmente, acho. Vou tirar só mais um pedacinho aqui para a diabetes não vir forte. Hum. 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 Eu pagaria 16 pontos nisso, Baleão. Uma sobremesa. Eita. Espera aí que eu estou destruindo o cenário aqui. Boa, Matar. Ajuda a nós aí. Ô, engenheiro. Oi. Eu pagaria 16 reais nesse churros demais. Eu pagaria também. É caro, mas eu pagaria. Fica uma experiência boa. Não, mas veio uma boa quantidade de recheio. E veio uma boa quantidade aqui de churros. Mas o problema é que o churros vai acabar antes do recheio. O que você vai fazer com o recheio? Vai comer de colher? É, acho que sim. Aí vai atacar. Ou você vai passando recheio nos churros inteiros. E vai atacar igual. Aí atacar igual, né? Que é a mesma quantidade. Mas eu pagaria. Eu também pagaria. Vamos para o próximo. Próximo churros. Temos um belíssimo. Esse churros é bonito. Churros de fruta. Ele é coberto com chocolate. Parece um fondue. O meu é... Um fondue? Fondue. 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 O meu, aparentemente, é bem diferente do seu. Porque o seu é uvas e leite condensado. É, o leite condensado. É, pode ser chocolate branco. Não sei. O meu é chocolate e morango. E eu criei um detalhe especial para a embalagem, que é muito bonita. E os caras são espertos que botaram o telefone deles aqui. Olha, tá aqui, ó. O que eu ia falar para você? Tem até o Instagram deles. Mr. Churros Underline 2005. É o Mr. Beast. Entendi. Do churros. Entendi. Mr. Churros desde 2005. Não é só isso. Essa embalagem é feita para o consumo de churros. Ela é pensada para isso. Eu quase achei que você estava falando que ela era comestível. Eu ia dar uma dentada aqui. Não é para tanto, não. Bom, mas antes de você comer, eu queria convidar o pessoal a se inscrever no canal. Bom convite. E não só isso. Indique para um amigo que gosta de churros. Que gosta de churros. Que gosta de churros. Se você conhece aquele cara que gosta de churros... É esse cara que você vai mandar. E não precisa ser só um amigo, não. Pode ser um membro da sua família. Pode ser um cara que você não gosta. Pode ser dois, três. Indique o canal aí. É isso que eu quero. É, pode... Balian, fazer uma doação para a gente também. Pode fazer um outdoor pedindo para a galera se inscrever. Pode me dar um carro de presente se quiser também. Só se quiser. Se puder e quiser. Depende de você. É, se não puder está tudo bem também. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça. É, vai na tua aí. É, é isso aí. Vamos lá? Vamos lá, Balian. Olha o Mr. Churros, hein. Mr. Churros. Está quente ainda. R$13,00? Está croquente ainda. Muito. É dica o seu. Dente condensado? É dente condensado. Com uva. Está bem gostoso, cara. Esqueci do morango. Está bem gourmet, né? Esse é gourmetzinho. R$13,00 foi, né? É, lembrando que eu tenho 16, mas tem vários churros. É três, um só. É, um só. Mas ele é maior, né? Eu não sei se... Ele é o Mr. Churros. É o Mr. Churros. É. É o Sr. Churros. Eu não gosto de misturar muito fruto com doce, não. Mas ficou gostoso aqui. Essa combinação de uva... Com o churros... Com o leite condensado... E com a embalagem. E com a embalagem superou minhas expectativas. Superou, né? Você quer experimentar isso aqui? Não, está de boa, né? Ah, ok. Pandemia, né? Não é pandemia. Confia no meu. Confia. No meu. Passa aqui, Belen. Quer um pedaço? Eu quero. Pega o outro lado. Cara, eu no primeiro não fui muito fã do chocolate, não. Mas nesse eu achei muito bom. Melhor do que o outro de chocolate. Chocolate bom. Está valendo R$13 o Mr. Churros? Cara, é de um churro só. Ele está inflacionando o mercado de churros. Porque para mim, está valendo. Está valendo? Cara... Esse aqui eu preferi que o seu, viu, Belen? Ó, se eu saísse e fosse no Mr. Churros pessoalmente. Hoje eu vou sair para comer um doce. Eu pediria um churro de três. Agora em casa eu não pagaria R$13 no churro. Eu pediria o de dezesseis. Mas é muito bom. Então eu vou dar nota nove para o primeiro e nota oito para isso. Eu vou acompanhar o seu voto, Belen. Nove e oito. Concordo com você. Porque esse aqui está muito bom também. Digital e influência. Entre os dois, eu escolheria o de dezesseis também. Próximo, Churros. Bom, temos um pequeno problema aqui. Eu sou um ávido... Como é a palavra certa? É militante, combatente, todo contra o coco ralado. Eu odeio coco ralado. E o que é que o cara me dá? O cara falou com ódio no coração. Eu odeio coco ralado. E o cara me vem com churros cobertos de coco ralado. Mas ele tem doce de leite, chocolate e tem KitKat aqui em cima. O que é isso aqui? Parece um açaí, um sangue de doce em cima. É importante falar que esse daqui, o entregador... Ele pediu dois, o entregador entregou um só e teve que dividir no meio. Então ele... Quanto que custa isso aqui? Ele seria bem maior. Cada reais. Ó, o negócio é o seguinte. Tem duas opções aqui pra gente. Tá. Opção A. Eu como churros inteiro e minha nota provavelmente vai ser baixa porque eu não vou aproveitar o outro dia o coco. Opção B. Eu como aqui embaixo e não tem coco e julgo justamente. Pode ser, pode ser. Pode ser? Fica à vontade. É muito ruim o coco, velho. A massa desse parece que não tá tão fresca assim, cara. Olha, tá mais borrachinha então. Ah, eu não gostei muito não. O chocolate parece um chocolate bem baratinho. Será que chegamos no ponto onde daqui pra baixo é ruim, daí pra cima é bom? É o que tá parecendo. Não gostei muito do chocolate não. Doce de leite salva. Quanto? Onze? Onze, onze. Por um? Um. Não, não pagava não, hein? Eu não sei se... A única coisa que eu realmente gostei aqui foi o doce de leite. Tem um confete formado de coração também, ó. Deixa eu experimentar. Nem isso tá bom. Cara, quatro. Nota quatro. Cara, pra mim, isso aqui é um churros defeituoso. A massa tá ruim, a massa tem que ser boa. É, a massa não tá boa não, tá boa gente. O chocolate tá meio azedo. Não é nem aquele amargo, é azedo mesmo. Tô me tornando um sommelier de churros. Falei que vocês tornaram esse vídeo. Eu falei, eu sabia. O Kit Kat aqui, ó. Que era o seu chocolate favorito. É, ó, ó. Dá pra ver isso? O negócio se desfez. Ele tá se desfazendo. É, não tem crocância nenhuma. Que isso? A massa vai vir em porra não, ó. Nota dois. Eita, o Vlad tá nota dois, né? Não, não. Não tá legal. Porque a massa do churros tá borrachinta. Enfim, vamos pro próximo. Bom, como eu tinha previsto, tive aqui uma premonição, uma visão. Temos o primeiro churro salgado da história. Mentira, já deve ter conhecido. Devem ter conhecido. Pra mim, é a primeira vez que eu vejo. Cara, é uma pizza. É um churros de pizza. Queijo, tomate, orégano, azeitona e talvez mais alguma coisa que eu não consigo identificar. E mais orégano. E mais orégano. E mais orégano. Uma de dois queijos, a outra é de calabresa. Esse calabresa? Esse é dois queijos? Certeza? É. Tá bom então, hein? É, o meu é calabresa. Tá certo, hein? Acabou de sair no forno, né? É pizza. Irmão? Mariano? Calma. Calma. Mas é doce o... Não, mas é salgado. A macinha? Aí o vinho só de churro salgado. É salgado, né? Sei lá. Mariano? A gente vai ser preso pelo que a gente vai falar a seguir? É provável. Isso aqui é bom pra demais. É o melhor que eu já comi em toda a minha vida. É o melhor churros que eu já comi em toda a minha vida. É muito gostoso. Churros deviam ser assim. Como é que vem todo churros de churros doces? Cara, coisa boa, irmão. Eles tinham que besuntar a massa com sal grosso. Igual se faz com açúcar no doce. No doce. Deve eu fazer um churros de churrasco. Ô, na boa. Dá pra fazer, velho. Cara, isso aqui é muito gostoso. Como é que... Com a marca? Churros. Não, mas tem... Tem o restaurante, hein? Qual o nome do restaurante? Quero elogiar. Eu quero elogiar. É. Por favor, genuinamente. Às vezes os caras são franquia e a galera fica bem... Ah, churros salgados. Isso não existe. Calado. Comendo à vontade. Isso é muito bom. É bom, cara. Show de festas. Show de festas? Show de festas e não só festas, como um show de churros também. Show de churros. Parabéns. Valeu, vamos pro churros. Vamos pro churros. Breno. Dez. Parabéns. Muito bom. Tem mais? Tem mais um. Mais um? Eita. Eu pensei que a experiência aqui ia ser boa. Não vai ter nada melhor do que isso aqui. Foi 10 reais isso aqui? Foi. Vale. Vale muito. Vale. Se cobrasse 50 eu pagava. Vamos pro churros. Bom, galera. Bom, galera. Depois dessa delícia do show de churros... Show de churros. Show de festas. Show de festas. Show de festas. Show de festas. Show de festas que é muito bom ou churros salgado que é muito bom. Não, a gente pode falar pra ele. Não, não faz mais churros doces não. Só faz o salgado. É. É de chocolate. Os dois são de chocolate, né? Os dois são de chocolate. Vamos lá. É bom, cara. A massa é boa. Cara. Vocês estão com o salgado na cabeça. Não. Não. Eu acho que isso é o melhor churros do vídeo. De churros doces. Doce. Não é melhor que o salgado. Não é melhor que o salgado, mas a combinação da massa, a quantidade certinha de açúcar, o recheio... A canela aqui, pra mim, o balanço tá perfeito. Isso é um genuíno churros. Cara, show de festas. Isso é um genuíno churros. Não está sendo patrocinado, tá? Não gourmetizou churros. Tá aqui. Entregou o que prometeu. Um churros simples e é muito gostoso. Eu, particularmente, prefiro o de doce de leite. Ah, eu sou de doce de leite. É chocolate? É chocolate. Quer dizer, agora eu não sei. Não, sou doce de leite. Meu chocolate. É? Como é, cara? É. Eu, eu, eu sei. Eu, particularmente, prefiro o de doce de leite, mas esse chocolate também tá muito bom, cara. Cara, sabe o que me ganhou? É um churros simples e incrivelmente gostoso e não precisou botar fruta, não precisou botar Kit Kat, não precisou fazer todas aquelas fri-fri, não precisou vir churros no copo. Quanto? Nove reais ainda. Tá. Churros doces, esse é o melhor. Melhor. Agora, de todos os churros, o salgado é o melhor. É. Show de festas. De fruta, dez reais. Mande churros pra gente, show de festas. Manda, manda, por favor. Procurem um show de festas no Instagram e mandem esse vídeo pra eles. Gostei muito do... Queria agradecer pelo trabalho que você vem fazendo na sociedade brasileira de produzir essas delícias. Cara, mas assim, fazendo uma avaliação de maneira geral, só teve um churros que eu não gostei. Que foi o que veio com Kit Kat, foi o mais gourmetizado. Eu não queria trazer isso em consideração, mas só tinha um churros com coco ralado e era o único ruim. Ninguém gosta de coco. O primeiro que a gente experimentou, aquele que era quatro churrinhos, ou cinco churrinhos no copo, tava gostoso, cara. Tava bem gostoso. Assim, a gente avaliando o preço, eu entre pegar um doce, com certeza iria nesse aqui. É, lembrando que eu dei a nota nove lá, então esse aqui eu daria um dez também. Dois dez. Dois dez. Dois dez, não. Dois dez nesse vídeo aqui. Dois dez. Dez duplo. Pode dar um vinte, Breno. Faz um vinte aí. Faz um vinte aí pra... Faz um vinte com o ovo da show de festas, Breno. O primeiro restaurante no outro da vinte aqui do... Ele escreve, então, o show de festas. Ele faz uma louca aí. Não, aí... Aí tem dez vídeos pra editar. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que temos, estamos nos vídeos aqui todos os dias, ao meio-dia. É isso aí, galera. Até amanhã, então, meio-dia. Siga o Valeu no Instagram. Siga o Valeu no Instagram. Siga o Hora Épica no Instagram. E no TikTok. É isso aí. Falou. Tchau.